Salve pessoal, mais uma vez, estamos aqui de novo nas aulas. Na verdade eu vou passar a combo pra você de Tuchin e vamos embora pro vídeo, beleza? Sem enrolação, já tava com saudade de você, hein? Lembrando que essas aulas é vinculada com BID, Prefeitura de Fortaleza e Bolsa Jovem. E vamos pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse mês, esse período vai ser só de combos, tá bom? Depois eu vou passar alguns exercícios dançando, né, no estilo Loki, tá bom? E tava com morrendo de saudade de explicar sobre Loki, mas é isso, beleza? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.